Olá, graça e paz, bem-vindo a mais um momento da quaresma, abraçando a sua quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o preceito Mish, guardemos a abstinência durante os 40 dias voltados à penitência. A lei os profetas dantes cumpriram igual o preceito, mas Cristo, no seu deserto, viveu o jejum perfeito. Usemos de modo sóbrio, da fala, bebida e pão, do sonho e do riso, e atentos, pensamos a Deus, perdão. Fujamos do mal oculto, os aços do amor espalham, a voz do tirano astuto, não demos lugar jamais. Ouvir unidades simples, trindades santas, sumo bem, a graça da penitência, que dê frutos em nós, amém. A nossa meditação de hoje, a amizade de Deus, é um texto belíssimo de Santo Irineu, do século II da Era Cristã. O nosso Deus, o verbo de Deus, o nosso Senhor, o verbo de Deus, que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus. A amizade de Deus, a amizade de Deus, concede a imortalidade aos que a obtenham. No princípio, Deus então formou Adão, não porque tiveste necessidade do homem, mas para ter alguém que pudesse receber os seus benefícios. De fato, não só antes de Adão, mas antes da criação, o verbo glorificava seu Pai, permanecendo nele e era também glorificado pelo Pai. Como ele mesmo declara, Pai, glorifica-me com a glória que eu tenha junto de ti, antes que o mundo passasse a existir. Não foi também por necessitar do nosso serviço, que Deus nos mandou seguir, mas para nos dar a salvação, pois seguir a Deus é participar da salvação. Quando os homens estão na luz, não são eles que iluminam, mas são iluminados e tornam-se resplandecentes por ela. Nada lhe proporcionam, mas delas recebem o benefício e a iluminação. Do mesmo modo, o serviço que prestamos a Deus, nada acrescenta a Deus. Porque ele não precisa do serviço dos homens, mas aos que o seguem e servem, Deus concede a vida, a incorruptibilidade e a glória eterna. Ele dá os seus benefícios aos que servem precisamente, porque o servem, os que o seguem, porque o seguem. Mas não recebe dele nenhum benefício, porque é rico, perfeito e de nada precisa. Se Deus requer o serviço dos homens, é porque, sendo bom e misericordioso, deseja conceder os seus dons aos que perseveram no seu serviço. Como feito, Deus de nada precisa, mas o homem é que precisa da comunhão com Deus. É essa, pois, a glória do homem perseverar e permanecer no serviço de Deus. Porque, por esse motivo, dizia o Senhor aos seus discípulos, não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Assim, dando a entender que não eram eles que glorificavam seguindo-o, mas por terem seguido o Filho de Deus, eram por ele glorificados. E disse ainda, quero que sejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. É isso que Deus, teu Senhor, te ordena. Respeite a Deus, teu Senhor, e o ames, e o sirva de todo o seu coração. É este o primeiro e maior em um tratamento. O lado do Pai, ao Filho, é o Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. O sangue de Jesus nos purifica. De todos os nossos erros, Ele nos liberta. Vem viver os grandes feitos do Senhor. Seja amigo de Deus. Oremos. Ó Deus eterno e todo poderoso, olhar com bondade a nossa fraqueza. E estendei, para nos proteger, a vossa mão poderosa. Por Cristo, o nosso Senhor. A benção de Deus, hoje, trazendo a graça de refazer em nós, essa aliança de amor, essa aliança, a nossa amizade com Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. A benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Fiquem em paz, fiquem bem. Fica com Deus. Amém.